O objetivo do evento é mostrar para as entidades que atendem pessoas com deficiência sobre quais são as fontes de recursos existentes para o financiamento de projetos sociais. Esses projetos são essenciais para o dia a dia das instituições. O problema é que nem sempre é fácil captar esses recursos. É difícil porque a gente tem que buscar através de formas de pedágio, dos Lions do nosso município, de prefeituras, enfim, da política pública. Então, o buscar o conhecimento vai facilitar muito mais as pessoas com deficiência nos nossos municípios de Santa Catarina. O seminário sobre gestão e captação de recursos, fundos especiais, promovido pela Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em parceria com a Escola do Legislativo, lotou o auditório do Parlamento. Durante toda a quarta-feira, a captação de recursos, tanto em entidades públicas quanto em empresas privadas, será o tema principal das discussões por meio de um workshop. A captação em fontes públicas envolve muita legislação. Então, cada fonte tem uma legislação específica, exige um conhecimento mais técnico nessa área jurídica, para a elaboração dos projetos, para encaminhar, acompanhar a tramitação, porque tudo é recurso público. Na captação com empresas, a gente já precisa falar uma linguagem diferente, que é uma linguagem de mercado, das empresas. A gente tem que vender um projeto, utilizar ferramentas de marketing, usar um pensamento mais estratégico. Então, a gente envolve tanto a esfera pública, quanto a esfera privada e a sociedade organizada. Para o presidente da Federação das APAES de Santa Catarina, a troca de informações é o principal do evento, uma vez que as entidades nem sempre sabem como captar recursos. Hoje, só com os recursos do poder público, as APAES e as outras entidades são inviáveis. Precisa-se estar buscando cada vez mais recursos de empresas privadas, de outros parceiros. E aí, no momento que nós estamos capacitando todos os funcionários, fica muito mais fácil alcançar êxito nesses projetos. De acordo com o presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia, deputado estadual do PSD, José Neascari, o seminário busca estimular o pensamento dos gestores de cada entidade e proporciona aprendizado para a escolha da fonte certa de recursos. A proposta é justamente repassar informações, sobretudo com relação às novidades impostas pela nova legislação federal que definiu o novo marco regulatório no Brasil. Por isso que o evento chamou a atenção e muitas pessoas que hoje integram entidades nos vários segmentos em Santa Catarina estão aqui presentes em busca justamente de subsídios, informações que possam ajudar na solução desta questão e nos encaminhamentos necessários para que as entidades possam continuar contando com importantes recursos do poder público.